Música Presidente da República promete ser capacita jornalista sira e a área língua. E a terça semana, a Associação Jornalista Timor-Leste Press União, ao ser o mútuo do Presidente da República, José Ramos Horta, onde apresenta preocupação jornalista sireniano. Nosso estado promete ser buca d'álamba problema sireniano jornalista sireniano. Afinal, eles não apresentam a formação jornalista sireniano jornalista sireniano jornalista sireniano. Obrigado. Obrigado.